olha eu de novo vou tomar aqui o chocolate leite com as caldas do tudo amor a maria acabou de ver suco de laranja natural acordou e pediu né é isso eu vou mexer aqui menos calo acabei de levantar a gente fazer a maria dormir gravando esse vídeo em um ao vivo sabe então é a gente não fazer assim agora o que vocês acham tipo um vídeo cedo o blog né que tem que ter no canal todo dia um vídeo à tarde dando boa tarde assim de noite que vocês acham acho bem legal se todos os youtubers fizesse isso né é que nem todo mundo tem tempo né que trabalha fora tal eu como fico em casa né então tem tempo pra isso que vocês acham eu acho legal em muito legal eu acho que a maioria vai gostar né e é isso ó meu nescau nossa que preto ai derrubei tudo ó gente que coisa preta deixa eu ver se dá pra aumentar a luz aqui nossa mãe tá muito preto tem que pegar a esponjinha aqui ó limpar minha bagunça ai derrubei nescau gente quem mais é bagunceira igual eu aí vou comer uma bolacha que eu comprei ó tô limpando aqui gente vou ver se deu pra pra mim ver ó vou pegar a bolacha lá em cima isso aqui ó senão vou ter que gravar outro ó esse aqui ó é uma delícia paguei seis e seis e pouco achei cara hein mas é muito gostoso gente vou ficar de tarde ver se é isso ó ó aqui ó bolachinha e nescau tchau gente beijos